Como muitos bem sabem, a gente acabou mudando aí de cidade e Júlio não tem uma mesa para comer. Dá uma olhadinha nas imagens aí. E dessa necessidade de Júlio Lobo, a gente resolveu construir uma mesa para ele. Então temos aqui hoje pallets, porta, ferramentaria, parafuso. Vamos juntar todas essas peças aqui e ver o que vai sair dessa ideia maluca. Vamos lá. Primeiramente aqui eu tenho alguns pallets. A ideia distincial desses pallets era Júlio fazer uma cama para ele. Mas isso é uma outra história, tá? Então eu quero aproveitar esses caibos que estão aqui, essas ripas, tudo tem um porquê. E tinha uma porta, um porão aqui da casa, que a gente vai aproveitar para fazer a parte de cima da mesa. Então a primeira etapa desse trabalho é desmontar isso tudo, para a gente poder organizar todos os itens que a gente vai usar para fazer o pé da mesa, inicialmente. Como a gente vive aqui em eterno aprendizado, com os outros vídeos do fundo de garagem, teve muitas perguntas para falar ou mostrar quais são as ferramentas que eu estou usando. Então para essa primeira etapa, que é desmontar essas ripas, desses caibos para desmontar praticamente o pallet, eu vou usar a martelo, eu vou usar um formão e vou usar uma pequena talhadeira. O formão eu vou usar porque eu quero tirar sem muita agressividade e não quebrar a ripa, que eu quero aproveitar ela para alguma coisa depois. Mesmo que não for para a mesa, para fazer qualquer outra coisa aqui na casa do Júlio, tá? Conforme eu for abrindo aqui, eu vou botar uma coisa um pouco mais grossa aqui, né? Para finalmente puxar e tirar o prego aqui do caibro do pallet, certo? Eu já consegui tirar a quantidade de sarrafos que eu precisava, para o que eu pretendo fazer. Nós vamos desmontar mais um pallet, que eu acho que já é o suficiente para que a gente precisa para montar os pés da mesa. Então eu vou gravar todo esse processo aqui, que é repetitivo, a gente já vira aqui na primeira etapa como é que faz. E vamos para a próxima fase da construção, que é montar esse pé da mesa. Pronto. Retirado os pregos, tenho aqui quase todas as madeiras que eu vou precisar utilizar para fazer o pé. Lembrando que já escureceu, a gente está aqui ralando, estamos aqui com iluminação e o trabalho vai pegar agora, vai rachar a noite ao meio, até nessa mesa aí, nem que o jantar saia à meia-noite, né, Júlio? É verdade, temos inclusive plateia, não é verdade? Temos. É a nossa convidada. Luna, loba. Filha? Comendo a camiseta. Então o que eu preciso fazer aqui? Vou pegar a trena, né, aqui eu tenho uma porta convencional de 80, uma porta interna de casa. Eu quero deixar aqui uma diferença da margem aqui da porta. Vou deixar aqui uns 10 centímetros. Beleza? Vou tirar outra diferença aqui. Então vamos ter que cortar 60. E como é que eu faço para saber se esse risco, pelo menos, não digo corte, vai ser reto? Eu uso esse instrumento aqui, essa ferramenta que se chama esquadro, tá? Ele vai me dar o ângulo exato que eu vou fazer o risco guia para o meu corte, tá? Ele tem 90 graus e 45 graus também, tá? Isso aqui facilita muito para quem trabalha com madeira. Na segunda, obviamente, você coloca a primeira que você já cortou, né, bem certinho aqui. E risca bem próximo ao primeiro corte. Bom, lembrando que isso aqui não é a serra adequada para a gente fazer esse trabalho, tá? Eu sei que muitos vão dizer, ah, pô, mas você está cortando a madeira com uma serra marma. Sim, estou. É a única que temos, tá, gente? Seria muito bacana uma serra de meia-esquadria para fazer isso. Então, quem quiser nos presentear aí, vai ter muito fundo de garagem. Fique à vontade para presentear a gente com uma serra meia-esquadria. Hã? Madeiras cortadas. Vamos começar o processo de montagem desse pé dessa mesa, tá? Eu vou fazer o trabalho aqui. Vai ser muito mais fácil do que explicar para vocês. No final, eu dou uma repassada do que eu usei de ferramenta e cada processo que eu executei para chegar no resultado, beleza? Mudança de planos. Eu disse que não ia falar, mas eu vou falar. Eu vou montar esse primeiro quadrado. O parafuso que temos aqui, olha o tamanho. Eu vou usar uma broca chata, se chama essa broca, que eu vou tirar essa diferença, o parafuso vai ficar dentro dessa madeira e a gente compensa que ele vai vir até aqui e vai fazer o serviço dele bem bonitinho. Bora lá? Oh, cansaço, mas vamos lá. Montamos os quadrados aqui, então agora a ideia é o seguinte. Lembra que eu falei do reforço da mesa? Eu tenho aqui mais duas toras. Eu vou fazer isso aqui embaixo, tá? Vamos ver. E eu vou colocar esse outro aqui em cima. Então a mesa vai fazer apoio aqui e ela não vai entortar, que é o que a gente queria. Esse era o objetivo. E estamos chegando lá. Eu vou criar aqui agora um suporte para poder fixar a porta. Eu não quero furar em diagonal aqui, nada, não vai ficar legal. Então eu vou criar como se fosse um X aqui, certo? E daí eu consigo fixar por aqui a porta. E quando quiser remover a mesa para algum lugar, uma mudança, é só tirar os parafusos e levar tudo separado. Bem melhor. Último corte da noite, porque já são nove e dez. Daqui a pouco a polícia bate aí na casa do júri. Vamos lá? Chega de barulho. Está aqui praticamente 100% para ver o nosso pé de mesa aqui. Grande parte do serviço concluímos hoje, tá? Tem uma estrutura da base toda pronta. Precisamos dar uma lixada e pintar. Como a gente já está tarde da noite, a gente precisa utilizar ainda essa ferramenta que faz um baita, um barulhão. Que é uma lixadeira orbital. A gente vai deixar esse processo para amanhã de manhã. Então eu vou ali em casa tomar um banho, dormir um pouquinho e já volto já, tá? Voltamos, gente. Hoje já é o amanhã de ontem, então vamos para a nossa fase de acabamento aqui da base, do pé da mesa. Que é lixamento. Lixamento bem básico para tirar farpinhas ou coisa do tipo. Alguma pontinha de prego que ficou, tem pregos que quebraram. E fazer uma pintura. A gente vai usar um stem produtivo, que parece um verniz, uma coisa desse tipo. Para dar um acabamento mais rústico aqui na nossa base de mesa. Então vamos começar isso agora, porque ontem não deu como vocês sabem. A gente vai usar essa ferramenta mega barulhenta. Então vamos meter a mão na massa. Bom, como é uma lixação leve, eu vou usar aqui uma lixa sem. A gente comprou aqui lixa em rolo, que é muito mais prático. A largura que já vem no rolo, tá? Já não preciso, já cabe praticamente na largura aqui da base da lixadeira. Eu só tenho que cortar o tamanho certo para engatar nesses grampos. Então ela é bem prática, essa lixadeira e esse tipo de lixa para essa lixadeira. Vamos lá então. Trabalho de lixa finalizado. Vamos ver como ficou isso aqui. Ficou legal pra caramba. Eu procurei não lixar muito onde estão a sujeira, os ferrugens, os carimbos de edificação do pallet. Para dar aquela coisa da demolição. A proposta que o Júlio queria que a gente fizesse aqui era algo mais lústico. Isso dá toda uma identidade para esse pé de mesa que está ficando um capricho, né gente? Pô, por favor. A gente mudou um pouquinho de cenário porque agora a gente vai trabalhar com pintura. A gente não tinha uma onda para forrar ali, ali era um piso de concreto. Então gente, mancha, tá? Então toma muito cuidado antes de trabalhar com essa tinta na tua casa. A gente vai aplicar aqui na mesa um osmocolor, tá? Que é o stay preservativo, né? Ele dá uma pintura, deixa um tom bem natural sem perder a fibra da madeira. E todos os detalhes que a gente deixou na mesa para preservar aí a construção de demolição, tá? Então é um tomzinho um pouquinho escuro, né? Que era de preferência aqui do Júlio e da Letícia. Vamos aplicar agora a primeira demão e vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Já pintamos o pé, vamos deixar ele secando bonitinho. Agora vamos tratar de dar um acabamento nessa porta. Ela não pode ficar com cara de porta, né, gente? Então a gente teve a ideia de pegar esses ripados aqui e fazer um acabamento na lateral dela em toda a volta para dar um tchanzinho aqui, né? E também dar um tom rústico de demolição nessa prancha de porta, né? Enfim, acabamento colocado. Olha isso, olha o detalhe que deu nesse tampão. Olha. Deu outra cara, né? O que a gente vai fazer agora? Vamos dar mais um acabamento de lixa também. Vamos arredondar essas pontas porque machuca quando estiver apoiado na mesa, né? Então vamos arredondar ela, como a gente fez lá com o pé, para poder pintar também. Lembrando que aqui a gente vai aplicar um outro tom de tinta, tá? Para dar a diferenciada do pé. Como vocês podem ver, a gente acabou mudando um pouco a cor da mesa, né? Na verdade, a gente queria o pé mais escuro e o tampo mais claro, tá? Então a gente tinha aplicado primeiramente o canela. Resolvemos aplicar por cima o castanheira, certo? E o canela a gente vai aplicar lá na porta, né? Na porta, na mesa, mesa, porta e sei lá, vai tudo igual. Vamos lá então, ver como é que vai ficar isso aqui. Ih, que legal, ó. Terceiro dia de gravação e significa terceiro dia de trabalho, terceira muda de roupa. Inclusive, camiseta de sobremencialismo, essa e as outras que eu estava usando, você encontra lá na Rota Extrema. Agora, vamos para o trabalho. Já pintamos aqui a mesa, já pintamos aqui o tampão da mesa, tá? Tá praticamente pronto, falta montar. Mas antes disso, a gente adquiriu aqui uns pezinhos para poder regular. Que como ela tem a base reta, ela pode pegar um piso um pouco mais alto na casa, né? E ficar desbalanceado. Então a gente vai fazer um pezinho com regulagem, tá? Bem simples. Vou instalar aqui, vocês vão me acompanhar. Que isso vai dar praticidade para o seu Júlio e para a dona Letícia no futuro, com certeza, né? Então, bora instalar esse negócio. Vai ficar chique isso mesmo, isso é mesmo. Pézinhos colocados. Agora não vai ter problema de arranhar piso e poder regular. Olha que legal que ficou. Ah, que era a mesa um pouquinho mais alta. Ela ficou balançando. Ó, você vai regulando. Bota pra dentro, bota pra fora. Ficou bem legal, né? A mesa está pronta. A gente instalou para mostrar para vocês, mas vamos dar uma limpada nela agora. Dar os últimos retoques de pintura que ficou umas falhas aqui, uns gatos. E vamos mostrar para vocês como é que ficou essa brincadeira aqui. Ficou bem legal. Espero que você tenha gostado desse nosso trabalho. O fundo de garagem, né? O fundo de garagem, né? Para mostrar que nós somos profissionais e que sinto que você pode fazer qualquer coisa, mesmo que com poucas ferramentas. Você viu ao longo do vídeo que a gente usou bem pouca ferramenta. E olha que a gente conseguiu fazer. Certo? Então, se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os amiguinhos que vai ajudar a gente, tá? E espero você até a próxima... Até o próximo fundo de garagem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho